A obra está sendo realizada na margem da BR-163, em Dionísio Cerqueira, pela empresa que ganhou a concessão para a construção e operação do novo Porto Seco. A terraplanagem já está avançada e o início das operações deve ocorrer entre o final de abril e início de maio de 2023. O novo Porto Seco contará com uma área de 122 mil metros quadrados, o dobro da estrutura atual, e também contemplará 600 vagas para caminhões. O investimento inicial aqui é de 42 milhões de reais na primeira fase. O atual porto de Dionísio Cerqueira, o único porto seco de Santa Catarina, foi construído na década de 90 e a última reforma foi em 2012. Hoje passam por aqui, de acordo com a Receita Federal, cerca de 300 caminhões por dia, de segunda a sexta, das 8 da manhã e 6 da tarde. No novo Porto, a previsão é de que a capacidade de atendimento chegue a mil caminhões diários, logo nos primeiros meses de operação. Nós teremos aí como benefícios um aumento de quase cinco vezes o volume de mercadorias que circulam por essa fronteira, e isso trará um desenvolvimento econômico e social para toda a região.